E vamos para a 17ª edição do Nem Play Responde Aquele quadro onde eu respondo alguns comentários feitos lá no meu post no Instagram Se você ainda não viu esse post, eu vou deixar postado antes ou depois desse vídeo Que só você ver a capinha lá que vai estar uma em sequência do outro, beleza? Pra você participar do próximo Nem Play Responde Além de alguns comentários aqui no YouTube E pra começar a gente vai assim Nem você deixou que você é free to play, você tá com 3 mil cupons Tem vários comentários do ano que semana sobre isso Mas antes, bem-vindo Cavaleiros Amazonas a mais um vídeo de canal do Nenks Antes é o Eclinton, vamos responder essa primeira pergunta aí Primeiro, esse ainda sou free to play E como você ganhou sendo free to play? É porque a GT ela mandou um e-mail pra gente Pra gente fazer aí um, como eu posso dizer, videozinho de aniversário E daria aí pra nós 3 mil cupons E eu falei, ah tá bom, vou fazer Aí mandei lá meu vídeo dando os parabéns pra GT E ela me deu isso daqui e eu descobri que dá pra comprar, sei lá, tipo um livro com isso Nossa, sério que eu ganhei um livro? Mas tá bom Pelo menos tá aí se em algum momento eu precisar de fazer isso com algum evento Não sei o que Porque eu já tenho quase tudo no jogo Não vai ser um livro que vai fazer eu a continuar com o jogo Então é isso, tá? Eu vou ficar ostentando eles por muito tempo Afinal de contas eu tenho vários livros na minha conta Inclusive isso não foi um vídeo Não foi um Pegando essa vibe da GT e ter contato com os Youtubers Eu vi uma vez lá no Sancto Ceia Corte Português Que eu compartilho meus vídeos lá Então tem muitos jogadores que veio compartilhando lá alguma coisa Quando eu posto o vídeo Falando sobre a GT entrar em contato com a gente De explicar a gente as coisas pra gente explicar Os eventos melhores Que teve aquele evento lá de completar 5 cartinhas Você ganhava as recompensas Então a GT não entra em contato normalmente com os Youtubers Ela entra em contato pelo menos comigo Eu acredito que seja com a maioria Duas a quatro vezes por ano Normalmente é no aniversário Ou ela tá pedindo alguma coisa referente ao evento Igual teve o primeiro evento de recrutamento de camarada Mandou um e-mail pra gente Por exemplo Quando teve aquele negócio de fazer live lá do final do Jamiel Aí ela entrou em contato com a gente agora Só isso Então se ela entrou em contato comigo Eu acho que 5, 6 vezes Pra explicar alguma coisa Foi muito isso em dois anos Então o que a gente pega Pra explicar pra vocês Quando a gente vê alguma atualização É literalmente a gente leu E a nossa interpretação Às vezes a gente passa aquilo Porque, por exemplo Vai sair o vídeo na quarta-feira Que eu acordo Eu não vejo ninguém postando vídeo na quarta-feira Eu não consulto ninguém E posto pra vocês o que eu contei Por isso que uma vez ou outra Eu foto alguma coisa Porque como eu posto vídeo já de manhã cedo Querendo o objetivo de ser o primeiro A postar o mais rápido possível Aí eu, às vezes, não entendo alguma coisa Eu já falo Não entendi E tal Porque se você ficar a manhã inteira Ah, deixa eu entender isso daqui Por exemplo Ah, vamos entender isso daqui Essa bosta de 70 aqui Aí acaba que eu entendi 3 da tarde 5 da tarde E... Vou postar o vídeo já Atualização de 5 da tarde Não, não tem muita noção disso Então, pelo menos, já abro lá Já divulgo o que que tá tendo Só esqueci de alguma coisa Pelo menos vocês já estão sabendo Mais ou menos o que que eu entendi E aí, vocês podem desembolar nos comentários Ou perguntando Ô, vi isso aqui lá no vídeo do NEM Como é que desembola Então seria mais ou menos isso daí Essa pergunta não foi em nenhum vídeo, né? Então, foi lá que eu comentei Que eu gostaria de compartilhar com vocês Essa curiosidade Enquanto eu vou respondendo aqui Os demais comentários Vamos fazendo um desafio ártico aí No... No alto, né? O Tripa Seca mandou Então, bem-vindo, Cavaleiros Amazonas A mais um vídeo aqui de Sensei E não esqueço de deixar só o like aí Você quer deixar o like? Não, o Tripa Seca tá aqui Pra lembrar pra vocês E foi um comentário muito oportuno Por isso que ele está aqui E vamos para o próximo O Edmauro mandou Qual é o melhor personagem do jogo Na sua opinião? Atualmente eu considero Artemis a melhor personagem do jogo Que mais vale a pena Ter livros A build de Tapinha Pra mim é uma build fantástica Mas tem o Alone e o Orfeu também Que pra mim são excelentes opções Além do Thanatos Pra mim os top 4 seriam esses aí O mais baratinho é o Orfeu Como vocês estão sabendo agora, né? Mas pra mim Artemis A melhor personagem do jogo Por ela trazer uma gameplay diferenciada E novos personagens Que não ficam jogáveis sem ela Tipo, eu só jogo com a Shaolin Com a Artemis Meu Ick Divino Fica muito foda com a Artemis Meu Milo Divino Fica muito foda com a Artemis O Orfeu, sabe? Então ela combina com personagens metas Então deixa os metas ainda mais foda Por isso que a Artemis pra mim É a melhor personagem do jogo E pra vocês Qual o melhor personagem do jogo? Comenta aí, galera O Jeff Jeff mandou Essa nova torre vai dar menos gemas ao todo Do que essa que vai sair Que é a torre maligna, né? Coisa de menos de 10 gemas ao mês Porque até onde eu vi Ela você faz de uma vez, se não me engano E depois só no próximo mês Eu já tenho um vídeo, né? De tutorial da antiga torre do selo Eu zerando ela São 12 andares Não, 12 andares não Serão 36 andares, né? Que é 3 andares pra cada armadura Beleza? E as recompensas são bem melhores São semanais Nós temos 200 passos por semana Eu estou gravando o vídeo, né? Eu já gravei aí a primeira semana Então quando eu completar a quarta semana Eu vou postar do início ao fim Vindo nas partes escuras Pra vocês darem uma conferida E na minha segunda conta Eu tô fazendo a meta de somente ir na chave e no baú Na chave e no baú pra ver Se vai valer a pena Que é a melhor recompensa É a chave e o baú No mesmo andar Você vai na chave e no baú Ou se não der A gente só vai na chave E depois Só vai no baú E depois quando aparecer os dois Você só vai na chave E por aí vai Tem que ver também Referente aos portais Antigamente os portais eram muito melhores E tá dando uma piorada Eu comentei mais sobre o vídeo Que eu postei sobre dicas da torre do selo Eu mostro lá as recompensas também Pra vocês verem O que que ganha de recompensa E ponto que eu acho que as outras não valem a pena Beleza? Qualquer coisa Pode deixar esse vídeo nos cards O meu xará Garcia mandou O Ayori Divino vai ficar muito forte Com o novo Cosmo Que aumenta o dano causado em 35% Se eu não me engano Se o personagem for rápido O dano dele fica cavalar Não sei se pelo custo vai ser meta Mas vai ficar muito forte Então Pra quem não sabe O próximo Cosmo que será lançado Ou já lançou lá no servidor chinês Que nem reparei É o oposto do Fuxer O Fuxer aumenta a defesa Pra personagem lento E esse novo Cosmo Ele vai aumentar a speed Caso ele ataque Personagens mais lento Isso é quase um oposto Da víbora também Víbora Causa o dano extra Em quem é mais rápido Esse é quem é mais lento Então você vai botar Esse novo Cosmo no Afro Número Divino E por aí vai Você vai botar esse novo Cosmo Em... Sei, Divino? Não sei Mas é mais ou menos Essa vibe aí Ele vai bufar o ataque Se você acertar alguém Que seja mais lento Do que você E é pra balançar talvez aí Com o Fuxer Não sei Mas a gente tá falando aqui Do Ayori Divino E galera Esquecem do Ayori Divino Esquecem do Ayori Divino Não vai ser em Cosmo O Ayori Divino Vai virar meta Porque... É estranho, né? Mas de qualquer forma Eu estou comprando O volume de habilidade Do Ayori Divino O meu tá 1, 2, 2, 5 Vou até mostrar agora Pra vocês Que talvez eu possa até Animar fazendo o Lino Play dele No PVP Que eu já deixei ele Level 80, inclusive Esse aqui é o maior Eu não coloquei Cosmo nele Então tá só pra ver Os up skills dele Assim, como vantagem De você O Pau Ayori Divino O que você vai ter de vantagem? Mais 5% de ataque físico No seu Miro Divino Mais 5% de PV No seu Aldeba Divino Consultando os vínculos aqui Para ter somente os dois mesmo Então, pelo menos Sendo vantagem de você O Pau Ayori Divino Se você já é Endgame Igual eu sim, né? E usa bastante O Miro Divino E Odeba Divino Se você está precisando De pagamento de boleto Recarga de celular Recarga de telefone Recarga de jogos De aplicativos Recarga de TV Pre-pago Consulta de veículo Nacional ou estadual Consulta do seu CPF CNPJ Telecine digital Passagem de ônibus E até mesmo passagem aérea Temos o nosso Passa Kiko Boni Vamos pausar nesse vídeo Salve o número dele aí Se eu lembrar Vou deixar nos comentários fixados Caso em algum momento Você precisou de um auxílio desse E não tinha naquele momento É só mandar um zap Pro Kuboni Que ele poderá te dar Essa moralzinha Fechou? Então bora pra próxima pergunta E pra fechar O Thiago Ferreira mandou Os caras dão gemas avançadas Com uma mão Que é no caso O PVP melee E usam as duas mãos Para tirar suas gemas Com dois banners A Nação de Atena E Dooku Divino Que ainda é só especulação Não é verídico Na verdade É assim Eles dão bastante recompensas Pra gente Free to play Só que os free to play Tem que administrar Da forma Mais inteligente possível Porque Não dá pra ter Todos os personagens E mesmo se você Tenha todos os personagens Igual ao meu caso Você não vai ter Nenhum personagem top E eu não tenho Nenhum personagem Tudo 5 E olha que eu tenho Dois anos de jogo Praticamente E eu não tenho Nenhum personagem Tudo 5 Galera Então É aquele lance Eles podem dar Muitas recompensas Mas se você quer ter Mesmo Algum personagem Tudo 5 E tal Você vai ter que Esquitar Vários outros personagens Para conseguir Esse feito Então quando você Ver alguém Lá com Nossa O cara tá com Um personagem tudo 5 Ah Eu tô enfrentando Odeba tudo 5 Interpretando Odeba tudo 5 Odeba tudo 5 Mas você também Não sabe Se o cara É um free to play E ele esquipou Odeba divino Ele esquipou O Orfeu Ele esquipou O Alone Então Tem que ter Esse lance aí Também Ah eu upei o Alone Deixei ele lá Um 5, 5, 5 Gastei 60 livros nele Mas aí Eu deixei de upar Meu Xion De sapuri Deixei de upar Meu milho divino Deixei de upar Meu Odeba divino Por exemplo Então Aquele lance Você tem que saber O que tem no jogo Pra você upar Da melhor forma possível Eu como não ligo De ficar vencendo sempre Então não faço questão De ter todos os personagens Tudo 5 Tá dando pra brincar Tá dando Pra trazer os vídeos de entretenimento Com contas diferenciadas Estranhas E inusitadas Aí pra vocês E esse é o meu foco De trazer vários personagens Com algumas builds Diferentes Sempre sabendo Que você pode ver Aquela build Ser ainda melhor Caso o seu personagem Esteja bem melhor Em upskill Beleza? Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o Nemplay Responde 17ª edição Isso mesmo Se você quiser participar Da 18ª Não esqueça De ir lá No Nemplay No canal Nemplay Isso mesmo No Instagram Deixa seu comentário Lá no post Que vai ter Participe do Nemplay Responde 18ª Hashtag 18 Que o seu comentário Poderá ter respondido Na próxima semana Talvez Não sei Mas vai ficar lá Guardadinho Pra eu responder Beleza? Então vou ficando por aqui Pra mais vídeos Se estão ligados Vai ter alguns Chegados nos carros Como os que eu sugeri Nesse vídeo E esse daí na tela Valeu Fui Tchau Tchau